... ligada no Mundial de Moto Velocidade. Estamos com vocês aqui no Circuito de Le Mans para a cobertura do grande prêmio francês da MotoGP. Pelo que você pode ver nas imagens da pista, esperamos um tempo ótimo para a corrida. Estamos indo para o grid de largada e as câmeras mostram os pilotos se concentrando para o começo da prova. No Bledon se家 spiremos por la dock. No olvides que estes estupidos. Um, oi, oi! Estes estupides muy lejos que le No olvides que estes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Apesar de não ter vencido a corrida de hoje, ainda assim ele deu um show. O aplauso da equipe e do público é totalmente merecido. Música Aí está Andréia Dovizioso, que sobe ao lugar mais alto do pódio. Lá vai Dovizioso, com total merecimento. Música 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 Música